Olha, se você está em busca de uma fritadeira elétrica de qualidade, com uma boa capacidade e recursos interessantes A fritadeira Filco Air Fryer modelo PFR06 pode ser uma boa opção para você Já que ela é uma fritadeira intermediária com um bom tamanho, que atende famílias de até 4 pessoas Se você está curioso ou curiosa para saber mais sobre essa fritadeira, continue assistindo esse vídeo do seu amigo Kevin Smith E descubra se ela é a escolha certa para sua cozinha Antes de continuar o vídeo, como sempre, peço que você marque sua presença com aquele like inteligente Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado ou avisada sempre que tiver vídeos novos Olha, o que eu gostei dessa Air Fryer é que ela tem um bom espaço para colocar os alimentos Isso é um ponto positivo para quem tem família grande, média e pretende usar bastante o produto Um detalhe que eu achei interessante é que a peça de segurar a cesta esquenta um pouco durante o uso Mas não é nada que atrapalhe tanto ou interfira no uso do dia a dia Na questão de ruído, ela não é nada incômodo, é como se fosse um micro-ondas ligado Então não é nada, não é nenhum barulho que incomode tanto como eu vi em alguns outros modelos de Air Fryer no mercado O cesto também é bem espaçoso, dá para fazer vários tipos de prato e isso também é um ponto positivo Agora o importante é o teflon dela, que é muito bom e não descasca Porém, deve-se fazer a cura do revestimento para que a vida útil do teflon aumente E ele venha a durar bastante e evitar também que descasque Não vou aqui falar nesse vídeo sobre cura, sobre como fazer processo de cura Mas tem vários vídeos aqui na internet Ensinando como você faz o processo de cura Que é fundamental que você faça antes de começar a usar a Air Fryer Outra coisa que eu não gostei também foi o temporizador Que poderia ser de 60 minutos e não de 30 minutos Já que ela é uma Air Fryer média para grande, para famílias médias e grandes Muitas vezes você vai ter que fazer receitas de tempo mais longo Então você vai ter que girar mais de uma vez ali o termostato Para poder terminar de fazer o prato Outra observação importante é que ela é de tomada de 20 amperes Então você tem que ter aí na sua casa uma tomada de 20 amperes Para poder aproveitar ao máximo essa Air Fryer Para poder ligá-la na verdade Porque ela só funciona em tomadas de 20 amperes A temperatura dela varia de 80 a 200 graus Ela também tem uma base antiderrapante Para evitar que ela fique se movimentando Que ela escorrega ou para evitar acidentes Que ela se movimente ali na hora que você está utilizando ela Que eu achei legal também Proteção contra superaquecimento O que é interessante também E ela tem potência de 1800 watts Uma boa potência para uma Air Fryer desse tamanho O que vai garantir que você consiga fazer aí Várias receitas ou receitas de forma mais rápida Sem perder tempo Ela não vem com aquelas receitas pré-programadas Que muitas vem Ela é bem simplesona mesmo Não tem painel digital Ela é bem simples Assim não tem nenhuma informação especial no painel dela Mas para quem já sabe cozinhar Ou tem livro de receita em casa Isso não é um problema O que é interessante nela É o preço Que é bem acessível Para o tamanho dela Ela tem um preço bem interessante Eu vou deixar aqui o link de referência Com o menor preço dela Na descrição desse vídeo Está aí a dica de hoje Para você que quer uma Air Fryer grande Para a família grande E média E não quer gastar muito Quer ter um produto durável E essa Air Fryer da Filco Atende esses requisitos Beleza galera Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau